Gente, eu já vou direto ao vivo com a minha querida Adá Oliveira, a nossa patrulheira, que ela tá sempre atenta também às reivindicações da população. Só pra vocês terem uma ideia, em setembro nós recebemos reclamações de moradores sobre a falta de iluminação ali na rua Urias Ribeiro, cruzamento com a rua Ângelo Melão. E hoje nossa equipe, nossa querida patrulheira Adá Oliveira, está de volta no mesmo local, porque nós fomos acionados mais uma vez pelos moradores. Inclusive, lá no local, teve registro de acidente na região há pouco tempo, né Adá? É com você. Isso mesmo, Rúdia. Nós temos até essa imagem do momento em que a equipe de resgate chegou pra recolher o corpo de uma mulher de 35 anos, que morreu há exatos 30 dias atrás, no dia 8 de novembro, após se chocar com um cavalo, né? No dia ficou aquela suspeita do que teria ter acontecido, porque ela foi encontrada morta ao lado da sua motocicleta, que ela pilotava, uma mulher de 35 anos. E após investigações, né? Uma câmera aqui de uma das propriedades conseguiu mostrar o momento em que ela se chocou contra o cavalo. Pelagens do cavalo foram encontradas nela e também na motocicleta. É um fato infeliz, né? E nós estamos aqui novamente hoje, porque a nossa equipe foi acionada. O Otton, Diego, que está aqui ao meu lado, foi quem nos acionou da primeira vez. E hoje, novamente, fala não somente em nome dele e da sua família, mas também de diversos moradores e diversas pessoas que por aqui passam, porque esta região aqui, Rude, não tem iluminação. Então, são várias situações. Alta velocidade que os motoristas passam por aqui, no período noturno, o risco que todos correm por conta da falta de iluminação. E o Otton, bom dia, Otton, está aqui novamente hoje para fazer um apelo, é isso? Isso, mais uma vez eu vim aqui, né, para poder chamar a atenção da nossa prefeitura, para ver se eles podem estar fazendo alguma coisa, porque eu creio que se talvez tivesse iluminação, essa moça que faleceu, talvez não teria falecido. E é muito ruim para a gente, trabalhador, que a gente usa essas ruas para poder ter acesso à cidade, porque a única acesso que dá o nosso barro aqui, principalmente no Montanini, é o Ângelo Melão e o Urias Ribeiro. E quando chove, é muito barro, e quando não chove, é seco, velocidade do pessoal andando, não tem placa, não tem nada que ajuda a gente, morador do bairro Montanini. Então, essa que era a nossa indignação, sabe? Meio que parece que a gente está meio que abandonado aqui no bairro Montanini, que a gente não vê a prefeitura fazendo nada pela gente. Otton, você mesmo, né, como falou da primeira vez, passa aqui diversas vezes, porque dá acesso ao seu trabalho, acesso ao bairro que você mora, você passa também, quando precisa, para levar seu filho para a escola. Você mesmo já correu risco aqui? Sim, eu já corri risco, inclusive meu filho já chegou até a trombar atrás de um ônibus que era da Breda, né, que ele parou com a rua estreita, aí o ônibus parou, aí ele pegou e trombou direto no ônibus. E escuro também, quando a gente vem, né, que aí tem um risco de ter animais, cobra, esses dias à noite nós estávamos vindo, tinha um tamanduá, e isso complica para a gente, né, porque agora meu filho ainda vai de ônibus, só que eu trago minha filha de bicicleta, né, e eu uso muito a rua, principalmente a Ângelo Melão, com a Urias Ribeiro, é uma das ruas que a gente mais usa, não só eu, como vários moradores, né, que tem, se for no bairro Montanini, tem muito morador ali já, né. Eu vou pedir, inclusive, para o nosso repórter cinematográfico mostrar melhor justamente esse cruzamento, vou pedir para o Otton ficar aqui ao meu lado esquerdo, por favor, Otton, porque neste cruzamento aqui, ó, a gente vê que é muito estreito, e agora há pouco mesmo passou um caminhão e um ônibus. Agora, é complicado para quem vem em sentidos contrários, né, para quem vem pela rua Urias Ribeiro, Ângelo Melão, né, que é esta rua que nós estamos vendo aqui no momento, e no cruzamento com a rua Urias Ribeiro. Complica por quê? Neste pedaço aqui no cruzamento, os carros não conseguem passar ao mesmo tempo. Um precisa aguardar, mas o campo de visão do motorista é completamente arriscado, porque ele não consegue saber quando vem um veículo no sentido contrário. Agora, imagine isso no período noturno. Você, às vezes, precisa colocar a sua bicicleta, é parar, ou até ficar próximo mesmo aqui a essa vegetação, a essa mata, para poder esperar os carros passarem, não é, Otton? Sim, várias vezes a gente tem que escorar, porque não é quando vem dois carros, né, um contra o outro. E a gente tem que ficar o mais próximo da cerca possível, para evitar de os carros passarem, trombar na gente, ou a gente sofre um acidente. E não é isso que eu com a criança, né, então é mais complicado ainda. Otton, o que eu vou te pedir? Eu vou pedir para você olhar para a câmera, e eu vou pedir para você fazer esse apelo, porque esse pedido não é da TVC, não é da nossa equipe, nós estamos aqui atendendo vocês, moradores, né, neste caso, você que está falando em nome deles, eu quero que você, hoje, faça este apelo às autoridades competentes, para que dê esta atenção, aqui, em relação à iluminação, em relação à pavimentação asfáltica, então, eu quero que você, neste momento, fale com a tela ali, com o pessoal que está em casa. Então, uma coisa que eu peço é que vocês coloquem no nosso lugar, no lugar de morador aqui do bairro, e vocês vão esperar mais quantas pessoas morrerem para poder fazer alguma coisa. Então, eu acho que focar nisso, olhar com atenção, a gente vê muita rua estreita, asfaltada, com iluminação, e a gente vê, e aqui eles vêm com desculpa, falando que é muito estreito, que isso precisa dos moradores, está liberando um espaço, então, quer dizer, se não resolver, a gente fica à mercê, então, a gente pede que, por favor, que olhe para a gente com carinho e pegue na atenção para a gente. Otto, muito obrigado. Rúdi, eu volto com você aí no estúdio, porque eu acredito que depois disso, não há mais o que falar, só lembrando que, período de seca, o problema é a poeira, e agora a gente sabe que é uma época de muita chuva, um período chuvoso, então, como é que faz para quem precisa passar aqui, principalmente de moto, e também de bicicleta, né? Então, com esse apelo do Otto, eu encerro e volto com você aí no estúdio, Rúdi.